Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a paz de Cristo sobre a sua vida. Estamos indo para mais uma transmissão ao vivo da nossa evangelização de rua aqui em Turvânia. Em nome do grupo Orações das 19 horas, convido a você a estar participando conosco. Estamos hoje em horário diferente, a partir de agora vai ser às 10 da manhã. E convido a você a estar indo comigo, junto com o Célio Almar, que está aqui ao meu lado, e mais demais irmãos da nossa comunidade católica aqui de Turvânia. Então convido a vocês a estar conosco. Vamos juntos circular por todas as ruas da nossa querida cidade de Turvânia, levando o evangelho de Cristo nos corações que tanto necessitam nesta hora. Convido a você a estar juntos conosco. Então, a partir de agora, que a paz de Cristo prevaleça sobre a sua vida. Uma semana de bênçãos a você, toda a sua família e a todos nós em nome do grupo Orações das 19 horas. Beijo a todos vocês, sejam todos bem-vindos conosco. E vou virar a câmera agora para vocês estarem juntos conosco. Bom dia e a paz de Cristo, comunidade turvâniense. O grupo do Cusílio de Turvânia e o grupo Nossas Orações das 19 horas, queremos rezar com vocês nesta manhã de domingo, levando até a casa de vocês o terço contra a pandemia. Amém? No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, Tudo é possível àquele que crê. Amém? Irmãos, enquanto tiver Deus em seu coração, tudo é possível. Assim disse Jesus, seu Filho e nosso Salvador. Assim, e perante as tribulações da vida, jamais se desespere ou desista, pois delas apenas servem para testar a sua fé, demonstrando ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Mesmo quando sentir que caminha só, Deus continua ao seu lado, e se cair, Ele amparará a sua queda. E ajudará você a levantar. Acredite sempre e confie em Deus, pois para Ele não existem impossíveis. E Ele apenas dá a cada um de nós aquilo que Ele sabe que conseguimos suportar. Irmãos, faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travaram em sua vida, mantendo sempre o otimismo, pois a felicidade na eternidade pertenece apenas a quem crê. Juntos vamos lutar e vamos combater todo esse mal que está acontecendo no nosso mundo. mas para que isso possa acontecer, necessitamos unir em oração. Juntos em oração, podemos todo. Amém? Aqui vamos a começar o nosso maravilhoso texto e queremos convidar você para estar rezando conosco. Amém? Fiquem com Deus, a paz de Cristo esteja em cada coração de escutar as nossas mensagens. Enviei o vosso Espírito, Senhor Enviei o vosso Espírito, Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Bendice a minha alma ao Senhor Ó meu Deus e meu Senhor como sois grande Tão numerosos assassinos São vossas obras Enchei-se a terra com as vossas criaturas Enviei o vosso Espírito, Senhor Enviei o vosso Espírito, Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre bons pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou no terceiro dia Subiu ao céu Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Onde há de vir julgar os vivos e os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne e da vida eterna Amém Primeiro mistério Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovarei-os na face da terra Oremos Ó Deus Que se liste os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua Consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém Deus cuidou Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou Deus cuidou Deus cuidará Deus cuidou Deus cuidará Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou Deus cuidará Deus cuidará Deus cuidou Deus cuidará 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 O coronavírus em minha casa não chegará No segundo mistério Eu contemplamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidará Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. No terceiro mistério, contemplamos o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. No quarto mistério, contemplamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. No quinto mistério, contemplamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Oração à Virgem Maria contra as festes incuráveis, tais como a causada pelo Covid-19. Arca Santa Imaculada, tão pura e cheia de graça, seja a nossa salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus humanado, que por nós nos virou na cruz. Que pedireis, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus, advogada celeste desta pobre humanidade. Perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade. Disse Pai a crueldeste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagaste da serpente esmagadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece. E o vosso Filho que a reeste não resiste a vossa prece. Amém. Oração de comor ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Pai nosso que estás em céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso ar de muito mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Que todos tenham uma abençoada semana E cuidem-se bem E em paz Que o Senhor sempre nos acompanhe Amém, graças a Deus O coronavírus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus em minha casa não chegará Amém, graças a Deus O coronavírus em minha casa não chegará Bom dia e a paz de Cristo, comunidade turvanienses O grupo do Conselho de Turvani e o grupo Nossas Orações 19 Horas Queremos rezar com vocês nesta manhã de domingo Levando até a casa de vocês o terço contra a pandemia Amém No livro de Marcos capítulo 9 versículo 23 Jesus disse Tudo é possível aquele que crê Amém Irmãos, enquanto tiver Deus em seu coração Tudo é possível Assim disse Jesus Seu Filho e nosso Salvador Assim e perante as tribulações da vida Jamais se desespere ou desista Pois elas apenas servem para testar a sua fé Demonstrando ao Senhor o seu compromisso e o seu amor Mesmo quando sentir que caminha só Deus continua ao seu lado E se cair Ele amparará a sua queda E ajudará você a levantar Acredite sempre e confie em Deus Pois para Ele não existem impossíveis E Ele apenas dá a cada um de nós Aquilo que Ele sabe que conseguimos suportar Irmãos, faça da sua fé A arma principal nas batalhas que travaram em sua vida Mantendo sempre o otimismo Pois a felicidade na eternidade É que nisso apenas alguém crê Juntos vamos lutar e vamos combater Todo esse mal que está acontecendo no nosso mundo Mas para que isso possa acontecer Necessitamos unir em oração Juntos em oração Podemos tudo Amém Aqui vamos a começar O nosso maravilhoso texto E queremos convidar você Para esta reação de conosco Enviei o vosso Espírito Senhor Enviei o vosso Espírito Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Bendice a minha alma, ó Senhor Ó meu Deus e meu Senhor Como sois grande Como merece as as, Senhor Sou vossas obras Enchei-se a terra com as vossas criaturas Enviei o vosso Espírito Senhor Enviei o vosso Espírito Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Cris Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nascer da Virgem Maria Padeceu Padeceu Sobre bons cuidados Foi crucificado Novo desreportado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu ao céu Está sentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E da vida eterna Amém Primeiro mistério Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis na face da terra Oremos Ó Deus Que isso e isso os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gostemos sempre da sua Consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa Não chegará Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa Não chegará Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa Não chegará Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa Não chegará Deus cuidou Deus cuidará O coronavírus em minha casa Não chegará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No segundo mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No terceiro mistério, contemplamos o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, diga o Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. O coronavírus em minha casa não chegará. No quarto mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. No quinto mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Oração à Virgem Maria contra as festes incuráveis, tais como a causada pelo Covid-19. A Arca Santa Imaculada, tão pura e cheia de graça, seja a nossa salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus humanado, que por nós espirou na cruz. Que pedireis, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus, advogada celeste desta pobre humanidade. Perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade. Disse Pai a cruelteste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagaste da serpente esmagadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece. E o vosso Filho que a reeste não resiste a vossa prece. Amém. Envia teu Espírito, Senhor Envia teu Espírito, Senhor Envia teu Espírito, Senhor Oração de clamor ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdiamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Que todos tenham uma abençoada semana E cuidem-se bem Fiquem em paz Que o Senhor sempre vos acompanha Amém Amém Graças a Deus O coronavírus em minha casa não chegará Amém Graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém Graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém Graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém Graças a Deus O coronavírus na minha casa não chegará Amém Amém, graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus, o coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus, o coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus, o coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus, o coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus, o coronavírus na minha casa não chegará. Amém, graças a Deus. Bom dia e a paz de Cristo, comunidade turvâniense. O grupo do Cursilho de Turvânia e o grupo Nossas Orações de Nove Horas, queremos rezar com vocês nesta manhã de domingo, levando até a casa de vocês o terço contra a pandemia. Amém? No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, Tudo é possível àquele que crê. Amém? Irmãos, enquanto tiver Deus em seu coração, tudo é possível. Assim disse Jesus, seu Filho e nosso Salvador. Assim, e perante as tribulações da vida, jamais se desespere ou desista, pois elas apenas servem para testar a sua fé, demonstrando ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Mesmo quando sentir que caminha só, Deus continua ao seu lado, e se cair, ele amparará a sua queda. E ajudará você a levantar. Acredite sempre e confie em Deus, pois para ele não existem possíveis. E ele apenas dá a cada um de nós aquilo que ele sabe que conseguimos suportar. Irmãos, faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travaram em sua vida, mantendo sempre o otimismo, pois a felicidade na eternidade pertenece apenas a quem crê. Juntos vamos lutar e vamos combater todo esse mal que está acontecendo no nosso mundo. Mas para que isso possa acontecer, necessitamos unir em oração. Juntos em oração, podemos todo. Amém? Aqui, vamos começar o nosso maravilhoso terço, e queremos convidar você para estar rezando conosco. Amém? Fiquem com Deus, a paz de Cristo esteja em cada coração que escuta as nossas mensagens. Amém. Bendice a minha alma, ó Senhor Ó meu Deus e meu Senhor, doma sois grande O numeroso assassino são vossas obras Enche essa terra com as vossas criaturas Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda a face renovai E da terra toda a face renovai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em desação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém. Criei, Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre bons pedatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou no terceiro dia Subiu ao céu Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir julgar os vivos e os mortos Criei no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E da vida eterna Amém. Primeiro Mistério Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis na face da terra Oremos Ó Deus, que estreis os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E desejamos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará No segundo mistério Contemplamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará O coronavírus em minha casa não chegará Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará, Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará, Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. O terceiro mistério, contemplamos o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No quarto mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No quinto mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidará. Oração à Virgem Maria contra as pestes incuráveis, tais como a causada pelo Covid-19. Arca Santa Imaculada, tão pura e cheia de graça, Sede a nossa salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus humanado, que por nós inspirou na cruz. Que pedireis, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste desta pobre humanidade, Perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade. Disse Pai a crueldeste, poderosa e intercessora. Como a cabeça esmagaste da serpente esmagadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece. E o vosso Filho, que a reeste, não resiste a vossa prece. Amém. 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 Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruí-te os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que todos tenham uma abençoada semana e cuidem-se bem. Fiquem em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. Graças a Deus. O coronavírus na minha casa não chegará. Amém. No livro de Marcos capítulo 9 versículo 23. Jesus disse. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Amém. Irmãos. Amém. Irmãos. Enquanto tiver Deus em seu coração. Tudo é possível. Assim disse Jesus. Nosso Salvador. Assim e perante as tribulações da vida. Jamais se desespere ou desista. Pois elas apenas servem para testar a sua fé. Demonstrando ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Mesmo quando sentir que ele caminhou só. Deus continua ao seu lado. E se cair. Ele amparará a sua queda. E ajudará você a levantar. Acredite sempre. Acredite sempre. E confie em Deus. Pois para ele não existem possíveis. E ele apenas dá a cada um de nós aquilo que ele sabe que conseguimos suportar. Irmãos. Faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travaram em sua vida. Mantenha sempre o otimismo. Pois a felicidade na eternidade pertenece apenas a quem crê. Juntos vamos lutar e vamos combater todo esse mal que está acontecendo no nosso mundo. Mas para que isso possa acontecer necessitamos unir em oração. Juntos em oração podemos todo. Amém. Aqui vamos a começar o nosso maravilhoso terço. E queremos convidar você para estar restando conosco. Amém. Fiquem com Deus. A paz de Cristo esteja em cada coração. Para escutar as nossas mensagens. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Amém. 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 O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No segundo mistério contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No terceiro mistério contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. No quarto mistério contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. Vinde Espírito Santo. 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 Vinde Esp Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No quinto mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Bom dia e a paz de Cristo, comunidade turvaniense. O grupo do Cursilho de Turvani e o grupo Nossas Orações 19 Horas, queremos rezar com vocês nesta manhã de domingo, levando até a casa de vocês o terço contra a pandemia. Amém? No livro de Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, Tudo é possível aquele que crê. Amém? Irmãos, enquanto tiver Deus em seu coração, tudo é possível. Assim disse Jesus, seu Filho e nosso Salvador. Assim, e perante as tribulações da vida, jamais se desespere ou desista, pois elas apenas servem para testar a sua fé, demonstrando ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Mesmo quando sentir que caminha só, Deus continua ao seu lado. E se cair, Ele amparará a sua queda e ajudará você a levantar. Acredite sempre e confie em Deus, pois para Ele não existem possíveis. E Ele apenas dá a cada um de nós aquilo que Ele sabe que conseguimos suportar. Irmãos, faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travaram em sua vida, mantendo sempre o otimismo, pois a felicidade na eternidade é que nós apenas a vim três. Juntos vamos lutar e vamos combater todo esse mal que está acontecendo no nosso mundo. Mas para que isso possa acontecer, necessitamos unir em oração. Juntos em oração, podemos todo. Amém? Aqui vamos começar o nosso maravilhoso terço e queremos convidar você para estar rezando conosco. Amém? Fiquem com Deus. A paz de Cristo esteja em cada coração e escutar as nossas mensagens. Enviei o vosso Espírito, Senhor Enviei o vosso Espírito, Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Bendice a minha alma, ó Senhor Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande Com numerosos e do Senhor Com o nome do Senhor, ó Senhor Enviei o vosso Espírito, Senhor Enviei o vosso Espírito, Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nascendo a Virgem Maria, padeceu sobre bons filatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, onde estou e focado, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Primeiro mistério, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e removareis na face da terra. Oremos. Ó Deus, que se isso os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No segundo mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No terceiro mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde 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 Espí O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No quarto mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. No quinto mistério, contemplamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus em minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará. O coronavírus na minha casa não chegará. Deus cuidou, Deus cuidará, o coronavírus em minha casa não chegará. Oração à Virgem Maria contra as pestes impuráveis, tais como a causada pelo Covid-19, arca santa e imaculada, tão pura e cheia de graça, seja a nossa salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus humanado, que por nós inspirou na cruz, que pedireis, ô Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade, disse Pai, a cruel peste, poderosa e intercessora, como a cabeça esmagaste da serpente esmagadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a reeste não resiste a vossa prece. Amém. 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 Oração de clamor ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a pasta da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que todos tenham uma abençoada semana, e cuidem-se bem. Fiquem em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. E graças a Deus, o coronavírus na minha casa não chega... Amém.